Bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. E na tarde desta segunda-feira, três mulheres foram presas acusadas da morte de uma vendedora de cosméticos. O crime foi no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Valdeci Alves Batista, de 52 anos, foi morta na tarde desta segunda-feira na Rua 5, no Alvorada, na zona oeste de Manaus. As suspeitas são Carla Margot, de 30 anos, e a companheira Rosimeire Pereira, de 36 anos, que foram presas em flagrante por uma equipe de policiais militares da Cavalaria, na Avenida Dom Pedro, também no Alvorada. O esposo da vítima tinha ido ao médico, Valdeci estava sozinha. As duas suspeitas entraram na casa dela, deferiram golpes de faca e tesoura. Elas ainda roubaram materiais de cosméticos que a vítima vendia. Uma terceira pessoa foi presa, identificada como Ellen Souza, de 36 anos. Ela teria comprado os produtos roubados e vai responder por receptação. A família não quis gravar a entrevista, mas eles querem justiça. E o incêndio destruiu parte de um bar na Avenida das Torres, no Parque 10, Zona Centro-Sul da capital. O incêndio foi neste bar, que fica na Avenida das Torres, no Parque 10, na Zona Centro-Sul da capital. A parte interna do estabelecimento foi destruída pelo fogo. O incêndio começou por volta das sete e meia da noite, na cozinha do bar. O motivo real ainda é desconhecido. Ninguém ficou ferido. Assim que a equipe preparada para realizar o combate chegou, nós percebemos poucas chamas no local, mais no compartimento, onde nós detectamos que era a cozinha. E ali nós fizemos o combate sem maiores proporções. O proprietário do bar não quis falar com a imprensa. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local. 4 mil litros de água foram utilizados. O Manaus Trans bloqueou parte da via por medida de segurança. A polícia ainda procura por 145 fugitivos do sistema prisional do Amazonas. Entre eles, Brian Bremer, que postou fotos nas redes sociais durante a fuga. Um policial militar oferece até recompensa para quem souber o paradeiro dele. O fugitivo ficou conhecido na cidade pelas redes sociais. Muita gente já ouviu falar em Brian Bremer. Ouviu várias coisas, ele postando ali, tirando onda. Eu já vi a foto dele lá no meio do mato, comendo jaca, né? Que ele estava comendo uma jaca. Ele é aquele colega dele. Foi o cúmulo ele ter colocado que ele estava indo para algum lugar, sendo que ele era fugitivo. Na verdade, ele queria chamar a atenção e conseguiu. Brian fugiu do IPAT depois da rebelião do dia 1º deste mês. No mesmo dia, ele postou uma foto no Facebook com outro fugitivo comemorando a fuga. E as postagens não pararam por aí. Logo depois, ele publicou uma foto comendo jaca. Em seguida, mais uma foto com mensagem dizendo que estava chegando em Maués, no interior do estado. Por fim, mais uma foto, com um texto que dizia ser vendedor de chips para celulares. Um fugitivo um tanto ousado, que a polícia quer prender a qualquer custo e oferece até recompensa para quem der informações sobre Brian. Pode ser que a população dê alguma informação sobre o paradeiro dele e a polícia possa prender ele, né? As pessoas não têm que fazer isso apenas pelo dinheiro, entendeu? Porque a nossa vida está correndo risco, a sociedade e tudo mais. Então, nós temos que fazer isso pelo bem da gente. Como o Brian Bremer tem o costume de usar as redes sociais, principalmente depois que fugiu do presídio no dia 1º deste mês, a recompensa para quem der informações verdadeiras sobre ele foi divulgada no Facebook, em uma página de um capitão da polícia militar. As informações estão chegando, né? Nós tivemos várias denúncias, não só do Brian, mas de outros foragidos também. Está começando a chegar e de outros crimes também está acontecendo. 225 detentos fugiram dos presídios no dia da rebelião. Cerca de 80 já foram recapturados. Por isso, a população ainda tem medo de andar nas ruas da cidade. Eu me sinto insegura, porque querendo ou não, os policiais, mesmo que eles estejam fazendo o trabalho deles, nem é insuficiente. Brian Bremer já tinha sido condenado a sete anos de prisão e respondia por tráfico de drogas. A recompensa para quem ajudar a encontrá-lo é uma quantia em dinheiro que ainda não foi divulgada, um jantar e ainda uma aula de tiros acompanhado da polícia. O novo comandante-geral da polícia militar é o coronel Davi Brandão. Ele substitui o coronel Augusto Sérgio Farias, que estava no cargo desde junho do ano passado. O novo comandante tem 29 anos de trabalho pela corporação, é formado em direito, especialista em gestão de segurança pública e em trânsito. Além de formações realizadas nas polícias militares de São Paulo, Bahia e Alagoas. Para o cargo de subcomandante, foi nomeado o coronel Walter Cruz. E nessa segunda-feira, os ingressos para a partida entre São Caetano e o Rio de Janeiro já começaram a ser vendidos. O jogo vai ser dia 4 de fevereiro, na Arena Amadeu Teixeira. No primeiro dia de vendas, o movimento foi tranquilo na bilheteria. Silvanetti foi uma das primeiras pessoas que compraram os ingressos. E o motivo? O Bernardino, que a gente deseja ver de perto, e as jogadoras, que é o principal, é as meninas. É, só que o Bernardino, ex-técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, que já conquistou seis medalhas olímpicas, não é o único esperado pelos torcedores. Tem a Fabi, também do time do Rio de Janeiro e bicampeão olímpica. A Monique, jogadora da Seleção Brasileira Feminina. E do time do São Caetano, as jogadoras mais esperadas são Angélica e Nicole, conhecidas por se destacarem na Superliga Feminina de Vôlei. A maioria dessas meninas são seleção brasileira, então são jogadoras de alto nível. Então, provavelmente, deve ser um grande jogo. A expectativa é grande? Com certeza. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, estão disponíveis 10 mil ingressos. 100 já foram vendidos. Os preços vão de 30 a 100 reais. Vai funcionar igual nos dois jogos anteriores, né? A gente vai ter um ponto fixo na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira e o site de Guixão Web também vai estar disponível para a venda dos ingressos. Os valores dos ingressos continuam os mesmos das edições anteriores, 30 a 50 e 100, trazendo um quilo de alimento, ou o estudante ou o idoso tem direito a essa entrada. A partida entre São Cristóvão de São Paulo e Rexona do Rio de Janeiro vai ser dia 4 de fevereiro, às 7h30 da noite, na Arena Amadeu Teixeira. E a categoria dos rodoviários fizeram greve. Paralisaram 100% da frota de ônibus da capital. Mais de 500 mil pessoas foram prejudicadas. O repórter Juscelio Paiva esteve nas zonas leste e norte e traz as informações. Foi isso mesmo. Os mais de 800 mil usuários do transporte público aqui da capital foram pegos de surpresa com a greve do transporte coletivo na manhã desta terça-feira. Nenhum ônibus saiu da garagem. E, de acordo com o Sinetran, os rodoviários descumpriram duas determinações judiciais. Uma empretada pela Prefeitura de Manaus e outra pelo próprio órgão, ainda na manhã e na tarde de ontem, que determinava as multas diárias de R$ 100 mil e R$ 50 mil, respectivamente, caso os ônibus se mantivessem nas garagens, como ocorreu na manhã desta terça-feira. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a greve é para cobrar um reajuste de 10% da categoria, um reajuste salarial que estaria atrasado há cerca de oito meses. A gente vem tentando negociar com as autoridades, mas, infelizmente, a direção do sindicato não foi envolvida, foi menosprezada e está aí o resultado. A categoria cruzou os braços 100%, vocês estão vendo, os portões estão abertos, mas essa não é a decisão do Divacir, essa é uma decisão aprovada da Assembleia, essa é uma decisão da categoria que só vai perder o movimento quando tiver reajuste de salário. Aqui na zona leste de Manaus, os usuários do transporte público foram os mais prejudicados. Ao todo, de acordo com o Sinetran, 1.400 ônibus operam 220 linhas aqui na capital. Porém, nenhum coletivo saiu da garagem na manhã desta terça-feira. Ainda no decorrer da manhã, uma reunião está prevista entre o Sinetran, a Prefeitura de Manaus e o Sindicato dos Rodoviários para tentarem um acordo e acabar com a greve que prejudica aí, somente nesta manhã, mais de 800 mil usuários do transporte público aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. E hoje pela manhã teve greve dos ônibus, né? A Prefeitura liberou a circulação dos alternativos e mototaxistas até o centro da capital. O repórter Fred Rocha traz as informações. Em um dia normal, é difícil ver o Terminal 1 assim, vazio. Mas hoje, os ônibus ficaram dentro das garagens. Por outro lado, foi difícil encontrar uma parada de ônibus vazia aqui na capital. O Sindicato dos Rodoviários quer o pagamento dos dissídios coletivos referentes ao ano de 2016, que tem como data base o dia 1º de maio. O Sindicato já havia anunciado antes que iria fazer a greve. Mas, a pedido da Procuradoria-Geral do município, o Tribunal Regional do Trabalho havia suspendido esta greve sob pena do Sindicato pagar 100 mil reais ao dia, caso descumprisse. Pois foi o que aconteceu. Não há nenhum ônibus nas ruas aqui da capital. Os 1.360 ônibus do transporte coletivo ainda continuam nas garagens. E isso segue por tempo indeterminado. Enquanto isso, a população tem enfrentado o problema para se locomover. E o jeito tem sido utilizar o mototaxi e as lotações. Eu volto com você ao estúdio. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho